Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O movimento dos trabalhadores sem terra estuda resistir a uma operação policial para retirar as mais de 700 famílias que estão acampadas em uma fazenda em São Lourenço do Sul. De acordo com Aida Teixeira, uma das organizadoras do MST, com a parada da chuva, os ocupantes podem voltar a plantar na área de 750 hectares. O MST sustenta que o terreno é de propriedade de um chinês e é improdutivo. Por isso, os sem terra solicitam que o INCRA desapropria a área e assente pelo menos 75 famílias. Os manifestantes vieram de Encruzilhada do Sul, TAPES, Eldorado do Sul, Pelotas e Candiota. Depois de três dias que cerca de 400 famílias de sem terra ocuparam a fazenda Sol Agrícola, a Justiça determinou a reintegração de posse e estabeleceu o prazo de 24 horas, que será até às 18 horas desta sexta-feira, para os trabalhadores deixarem o local. As famílias, porém, optaram por resistir à ordem e permanecer acampadas na propriedade. Na tarde de ontem, as famílias iniciaram a produção de alimentos, como milho e mandioca, no local, e pretendem continuar o plantio. A outra ocupação que há no Rio Grande do Sul fica em Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado. O terreno fica em uma área entre os assentamentos São João do Ibicuí e Dom Camilo, que soma 500 hectares. Conforme Vicente Willis, um dos ocupantes, o proprietário já solicitou a reintegração, mas ela ainda não foi concedida.